Ai, cara de boi! Hoje é meu aniversário! Aquela informação, tipo assim... Ai, meu aniversário! Ah! Então parabéns pra mim! Parabéns pra você Nessa data Querida Tá bom, obrigada Muitos anos Tá bom, obrigada Não, tá bom, valeu Não que eu ligue o tio Que eu me imposto muito, mas se você quiser me dar Parabéns, feliz aniversário aqui Por mais que o vídeo não vacuar exatamente no dia do meu aniversário Ai, estou aceitando Ah, e sabe um presente muito bom pra você Que esqueceu do meu aniversário, que deve estar assistindo Esse vídeo lá pelo dia, sei lá, em junho E tá falando assim, poxa, o aniversário dela Deixando demais, parabéns, meu Deus Cara, dá joinha aqui embaixo Se inscreve no canal e pronto Olha, melhor que um feliz aniversário Tudo que eu queria da minha vida, obrigada Um beijo E agora estamos aqui com um acumulado de muito tempo Eu adoraria dizer que tem vários presentes de aniversário Pra aproveitar a onda, mas na verdade Nem minha mãe me deu presente de aniversário Claro que eu recebi alguns presentes Mas a minha mãe ainda não me deu presente de aniversário Então eu deixo aqui o rancor com a mamãe E vamos começar a abrir essas caixas, né? Porque tem muita coisa E é claro que no vídeo de hoje tem caixa da alegria sim Então assista até o final Porque em algum momento muito aleatório desse vídeo Eu vou entrar aqui e falar assim Gente, tá rolando a caixa da alegria E vai funcionar assim, assim, assado Nananana Não adianta acelerar a timeline aqui, ó Que não adianta Primeira caixinha, tá tudo misturado aqui Eu não sei mais o que é o que, eu não vou mentir que algumas coisas eu abri Na verdade praticamente todas Mas é que faz tanto tempo que eu já nem lembro mais Porque eu deixei acumulando Metade das coisas são comprinhas e metade das coisas são recebidas Então... Esse aqui é Comprir, ó Comprir no AliExpress O que é isso? Isso aqui é... É uma gaveta de geladeira Você coloca esse negocinho aqui, ó Na prateleira da geladeira E aí tem uma fitinha que você gruda aqui E aí você pode abrir E guardar coisas nesse lindo compartimento Cor de rosa É compartilhamento? Você falou que isso é um compartilhamento Porque eu posso compartilhar esse espaço Entre cebolas e alhas É um compartimento de ideias Não Esse aqui amarelo Me dá uma alegria de abrir uma tristeza Porque quando eu abri eu falei Oh meu Deus Um óculos de coração Todo lindo, liso e espelhado Que eu tirei algumas fotos do Instagram Graças a Deus Eu vou tentar achar o link das comprinhas que eu fiz Pra deixar aqui embaixo pra vocês Então dá uma olhada na descrição do vídeo Eu também vou deixar o link das lojas Se eu não deixar me cobrem porque eu sou cabeçuda E às vezes eu aproveito as coisas e daí que eu esqueço, entendeu? Só que daí eu fiquei muito feliz Achei tipo uma qualidade muito boa e tal Usei porque ele é grossinho assim Só que daí eu sentei em cima No primeiro dia que eu usei E aí além de eu ter feito um risco enorme Eu perdi uma das perninhas Então agora eu tenho o monóculos Próxima caixinha Essa aqui eu não faço ideia do que que é Mas tem uma carta aqui que deve ser a nota fiscal Muito divertido Discriminação do conteúdo Coitadinha do conteúdo Ah, tudo cheio Esse aqui eu recebi da Água de Cheiro O Dia das Mães está chegando E para celebrar essa data tão linda Água de Cheiro Separou pra você com muito carinho Um buquê de flores perfumados E os novos batons da Fórum Oh, olha essa gatinha Que delícia Como vocês podem ver eu não Abri Nossa, cara Já veio um cheirinho muito bom Água de Cheiro é o que? É tipo um perfume? É tipo um loção? Quando eu li água de cheiro Eu achei que era aqueles cheirinhos Que ficam no banheiro É um jeito legal de falar colônia Mano, é o perfume mais bonitinho Colônia Água de Cheiro Que eu já tiro E aí aqui dentro da caixinha Também veio dois batons da Fórum Olha que bonitinho, gente Parece uma pílula Aí veio esse batom aqui, ó Que é um roxinho mais escuro Deixa eu passar Ai, quebrou meu bastante Vamos ver outra cor Que triste Olha, é tipo laranja Eu vou abrir um pouquinho Terminei Próximo pacotinho Também é comprinha do AliExpress E veio essas sementes aqui E isso aqui é pra pele Eu não sei direito como funciona Ou como usa Eu vou ter que entrar no anúncio de novo Porque na época que eu comprei Eu lembrava Agora eu não lembro mais As coisas do AliExpress Moraram cinco meses pra chegar Eu vou usar lá Eu vou testar no rosto E vou fazer um outro vídeo pra vocês Se vocês quiserem Então peçam aqui embaixo nos comentários Testando esses produtos bem bizarros Que eu comprei Pra pele no AliExpress Próxima caixinha É um recebidos Deixa eu ver de quem que é aqui Quatro slimes pequenos Para serem colocados Um ao lado do outro E misturar É da arroba Lumeslime Ela mandou aqui, ó Olha esse bonitinho, cara Que divididinho Vieram copinhos Com vários slimes Nossa, eu tenho muita pira Nisso aqui, gente Quando eu tô muito estressada Eu vou lá pro quarto Aí eu abro os potinhos de slime E eu fico Vou ficar três horas aqui N-A-S-M-E Beleza, muito obrigada Darroba Lumeslime Por ter nos fornecido Nosso momento E bem hidratada E esse aqui é pra quem tem pele normal E eles secam na pele E preparam a sua pele Pra receber a maquiagem Então sempre antes da minha maquiagem Eu pingo Vocês podem até olhar o tutorial Eu sempre tô usando ele E é muito bom Recomendo Obrigada Ruby Rose E por já ter um estoque Pra quando acabar o meu Caixinha pequenininha Tem uma outra caixinha Muito bonitinha aqui dentro Ah, é Esse aqui é do amigo meu Que eu conheci lá na Globo Que ele também dá altas dicas lá No EdCasa E ele faz muita coisa Com resina Com madeira Ele faz uns anéis Os brincos Ele é um designer Assim, ó Top O nome do estúdio dele É Estúdio Edsign E eles são feitos de madeira Maciça de demolição E resina Aí olha só A coleçãozinha que ele mandou pra mim Porque eu tô enchendo o saco dele Há um tempão, entendeu? Me mata Pelo amor de Deus Eu preciso do anel seu Eu preciso do brinco Eu preciso do colab Doab 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 Aí ele me deu Esse aqui, ó Olha que bonitinho, gente E é de verdade Cara Que neném Veio um anel Um colar E dois brinquinhos Muito bonitinhos Todos feitos com lápis, gente Não é muito minha cara isso aqui Cara, tu manda muito bem Eu sou muito sua fã E fiquei muito feliz com o presente, viu? Vou usar muito Um beijo, gente Eu vou deixar o link dele aqui embaixo também Se vocês quiserem comprar alguma peça dele Tem vários produtos diferentes E tem outras coisas que ele faz também Não é só acessório não Então dá uma olhada lá Próximo Esse aqui é da Essence de Pose Olá, estamos enviando uma coleção de produtos Da Essence de Pose Para você conhecer e se apaixonar Com 14 anos de mercado Nossa empresa desenvolve produtos hipoalergênicos E matérias-primas de alta qualidade Esperamos que goste Cara, olha essa caixinha que eles mandaram Vamos ver o que tem Tem base Creme para contorno dos olhos anti-rugas Agora que eu fiz 26 anos Que é dia do meu birthday É bom começar a usar essas coisas, né? Que a idade tá chegando Batendo aqui na porta Glitter Adoro testar glitter Vamos agora Nossa, mano Que iluminador mais lindo Meu Deus do céu Lindo Agora tu acabou Tudo bom Tô muito apaixonada, cara Vou usar muito Aí veio também Essa água micelar Que é que diz que é 7,1 Então ela demaquila Hidrata sua vida Equilibra Limpa Purifica E tonifica Isso aqui é tipo Milagre de Deus Pó matificante corretivo Vamos abrir Olha essa caixinha aqui Tudo de bom É como se fosse um mármore Um granito Olha Que da roca Ah É um pó matificante corretivo Eu tenho um primer Que ele tem várias cores misturadas E quando você aperta Ele vira uma cor só Que é pra cobrir aquelas manchinhas de espinha De qualquer imperfeição da pele E esse aqui é como se fosse a mesma coisa Só que em pó Olha que legal Ele tem tipo Todos os tons Que precisa pra corrigir a pele Então ele tem uns tonzinhos de verde De laranja De salmão Aqui ó Eu achei muito maravilhoso Cara Eu nunca tinha ouvido falar nisso aqui Veio uma paletinha de sombras Aquelas bem básicas Assim pra você levar na bolsa E usar na viagem Tem uma pigmentação ótima Estrucante bifásico Eu não sei o que que é isso Demaquilante bifásico Para maquiagens à prova d'água Cara veio muita coisa Três horas do vídeo Vai ser só mostrando Também veio um pó iluminador Um batom líquido Esse aqui é o número 5 Marsala Um batom embala Bem mais Bem vermelhão mesmo Um outro bem mais nude Uma máscara de cílios Lashes up Face primer Makeup primer Proteina do trigo Proteina da soja E aveia Eu achei que ele ia ser um pouquinho mais suave Esse aqui é um Comprinhas AliExpress E olha só que coisa mais neném Antes de tudo Eu quero dizer que eu amo meus cachorros Porque pra mim eles são meus filhos E sim eu comprei uma capa de chuva pra eles Meu Deus Olha que coisa mais energética Esse aqui é da Eudora Ah Eudora sempre manda coisa maravilhosa E melhor de tudo São as caixas Acompanhe pelas tv e redes sociais A campanha de Eudora Que incentiva a mulher A ser protagonista Da sua própria história Que os nossos produtos Possam potencializar a sua autoestima Que você se sinta ainda mais preparada Para a sua jornada Uau Olha isso aqui gente Tem o pincel que era pra tá aqui Mas daí ele caiu Nossa Olha o poder cara É ostentação Ostentação em pessoa Olha Ela até pesa Como se fosse ouro puro Vamos ver a pigmentação Pera aí Tadadam Aí vem esse perfume também Que tem a embalagem de coisa mais linda desse mundo Essa máscara de cílios Que tão se superando Os produtos do Teodoro Porque tão sendo todos os produtos Mais chiques da minha vida Olha isso aqui gente Tudo douradinho Olha Um batom super vermelho Que não tem nem espaço Pra testar aqui Mais na minha mão Pera aí Vamos lá Que a gente consegue um Opa Aqui 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 Olha esse pincel Cerdas naturelles Super macias Olha essa macia esse pincel Uma caixinha pitiquinha Closeira Loja E ela mandou várias Nossa Olha isso cara Acabei de falar que eu gostava do arco-íris E olha esse brinco Cara É muito Maíra Medeiros na minha vida Meu Deus do céu Eu amei Eu amei Esse brinco Ela mandou esse anelzinho aqui Sim Eu aceito me casar com você E também tem mais uma coisa aqui Que é uma shocker de paetê Françadinha Olha só Closeira Tua closeira Mesmo amei Pacotinho aqui Que eu não sei o que é Pera aí Também é comprinha A única coisa que eu sei É que é o creme Porque Tipo assim Tá tudo escrito em japonês E é nóis Deve ser bem Recebi faz muito tempo Na verdade Eu não lembro se eu mostrei Esse aqui no último recebido Mas na dúvida Vamos mostrar de novo Que é esse kit aqui Da Maria Margarida Makeup Olha só que bonitinho Tenho sumido aqui Porque eu já usei Mas olha muito neném Cara Eu adoro o pincel novo Gente do céu Próxima caixinha É da Maybelline Pass-up drama Que eu adoro Essa aqui tá fechadinha Mas eu tenho uma aberta Então eu já tenho tipo Estoque Na verdade como eu já tenho uma dessa É muito provável Que essa aqui vai para a caixa da alegria Pra você testar em casa Se você quer saber Como é que vai funcionar A caixa da alegria Vai ser assim Essa semana eu vou postar Uma foto no Instagram Uma foto bem aleatória Uma foto bem bonita Assim ó Maravilhosa Com umas fotos Que eu geralmente posto No Instagram Que é propósito Se você não me segue No Instagram Me segue lá Que é Arrobaquinhorasacuca Nessa foto eu vou escrever assim Valendo Em letra maiúscula Depois eu vou escrever outras coisas Depois eu vou fazer Então você se inscreve no meu Instagram Se inscreve no meu Instagram É se inscreve no meu Instagram Me segue Qual que é a diferença Poxa Se inscreve no meu YouTube No meu canal Se inscreve no meu Instagram Caguei A primeira pessoa que comentar Nessa foto Unicórnios existem Vai ganhar a caixa da alegria Então você fica de olho No seu direct de Instagram Se você for a primeira pessoa Que comentar Eu vou entrar em contato Com você por lá Pra pegar o seu endereço Pra postar pra você A caixa da alegria Me segue no Instagram Fica ligado Esse aqui é da Ruby Rose Maravilhoso Olá tudo bem Prepare seu coração Você está recebendo O lançamento de Ruby Rose São 15 pincéis 9 opções para olhos Entre eles Precisão Esfumar Chufrado E aplicação de sobra 6 opções para pênis Entre eles Base, pó e contorno Gente São 15 pincéis Olha Tem espécies Muitos diferentões Aqui Pera aí Eu vou abrir Pra mostrar pra vocês Pera aí Só um minuto Acaboendo Segura E como se não bastasse Já não tivesse morrendo De felicidade Eles mandaram também Duas paletinhas De sombras Essa aqui é Be Lovely E essa aqui Que é bem Marronzinha Assim Uma paleta Bem neutra Que é Be Elegant Vocês acreditam Que eu recebi O Mac Lunch Feliz? 50 anos De Big Mac Olha Essa latinha De Coca-Cola Gente Uma latinha Vestida de Big Mac Pelo amor de Deus Cara Ninguém pode abrir Uma Coca dessa Ela é muito especial E eles escreveram aqui Pra comemorar Essa data especial Fazemos uma homenagem Tão exclusiva Que só o ícone Como Big Mac Poderia ter Uma edição especial E limitada De outro ícone Que esteve ao lado dele A Coca-Cola Não é apenas Receber uma latinha Vestida de Big Mac É uma coisa muito especial Que eu vou colocar na estante Eu não sei Eu me sinto muito honrada De estar recebendo Alguma coisa do Mac Eu vou ter emocionada Muito obrigada Abra aqui Esse aqui é da Helena Slimes São vários potinhos de Slimes Também Obrigada Helena Slimes Comida Esse aqui eu recebi Da Vital Nosso corpo É a nossa casa Veio duas sacolas Maravilhosas Cheias de comida Tem várias coisinhas Assim mais fitness Sabe Bolo de pacotinho Saudável Tem bolo de caneca Também Tem doce de leite Oh meu Deus Que legal Olha só que legal Mistura para pão Sem glúten Sementes e grãos Que legal Geleia de frutas vermelhas Tem granola Pipoquinha de arroz Ux Sem glúten Tem muita coisa cara Tô achando maravilhoso Mano Essa tecnologia Da hoje em dia São sinistrona Porque a gente consegue Fazer dieta A gente não precisa Ser sinergia de comer nada Porque tem tipo Um monte de opção Mais saudável Menos calórica Sem glúten Sem açúcar E você consegue Fazer uma dieta legal Comendo tudo Que você pode comer Sendo feliz Porque eu amo comer E se tirar minha comida Eu fico triste Dá entendeu Dá Obrigado Vital Vou facilitar minha dieta Nas próximas semanas Esse aqui é do Happy Delivery em minutos Oi Somos da HappyClubCWB Uma empresa que entrega de tudo Desde o supermercado Até flores Aqui mora em Curitiba Fica a dica Ele me mandou um boné laranja Que tinha um bigodinho Desse aqui Que eu usei já E eu não sei onde Vou preparar Tatuagem temporária De bigodinho Oh my god Ficou perfeito Oh my god E aí eu recebi Uma cerveza Que diferente pra mim Porque eu não bebo E aí também veio Um óculos Que é da Arroba High End Custom Eu recebi Essas camisetas aqui Que são da Loja E olha só que legal Essas camisetinhas Girl Power But First Lipstick Obrigada Esse aqui é um presentinho De uma seguidora Maravilhosa Que eu conheci lá No show da Fresno Que é a Le E ela fez esse cartãozinho Pra mim Ela levou no meu aniversário Olha que neném Já é E ela me deu O esmaltezinho lindo Roxinho E essa enxave Obrigado Le Beijo Esse aqui é outro presente De aniversário Também que eu recebi Da Aline Persegona Que letra bonitinha Kim Você continue sendo Sempre esse docinho Esse brigadeiro Em forma de gente Essa simpatia Sem limites Te admiro demais Não só pelo que você Representa no YouTube Mas pela sua humildade E caráter Mas uma pessoa super amável Por todos Inclusive por mim Vou ficando por aqui Minha caneta Tá ficando cansada Já é verdade A caneta dela Começou a falhar aqui Cara Você é uma pessoa Incrível demais Eu te admiro muito Mesmo Eu tava falando de você Hoje inclusive Que você é uma pessoa Incrível também Tipo Uma das pessoas mais humildes Que eu já conheci no YouTube Então foi muito legal te conhecer Obrigado por ter ido Do meu aniversário E ela me deu Uma pontufa de unicórnio Gente Olha que neném Cara Meu Tá demais Cara Te adoro Olha que neném Isso aqui também é Outro presente de aniversário Da Xaniana Parabéns Ela fica brigando comigo Fica me corrigindo nos vídeos Mas ela me deu presente de aniversário Isso que importa Por isso que ela mantém o emprego E ela me deu essa camiseta Que é um dos meus desenhos preferidos Que é o Steven Ai gente Essa camiseta é muito neném Essa camiseta é perfeita demais Cara E aí ela me deu Essa outra camiseta também Nossa Tem uma caixa aqui ó Desse tamanho Kim Não sou muito boa Escrever o texto Mas vamos lá Vira Oi Tô quase lá Abre Agora é sério Estou mandando uns presentinhos Para a sua nova casinha E para você também né Além dos mimos Nessa caixa Eu mando todo o carinho Que eu tenho por você Sabe que você fez parte De um dos grandes momentos Da minha vida Eu te desejo Toda sorte e amor Nessa nova fase Que você continue sempre conquistando Tudo que desejo Agora vai lembrar de mim Em todo canto Com essas coisas Brincadeirinha Enfim Espero que você goste das coisinhas Eu escolhi com muito carinho Natalia Pochini Cara Mano A Natalia Ela é tipo Uma pessoa que tá na minha vida Assim há muito tempo Desde que Eu conheci ela no encontrinho Que eu fiz em São Paulo Mas ela já era namorada Do grande amigo nosso Então tipo assim Mano Tem um carinho muito grande Para você mesmo Fiquei muito feliz A gente receber as coisas Ainda mais Com toda essa loucura Que tá acontecendo Mas vamos pro que ela mandou Chega de viadagem Ela mandou esse quadro aqui De cachorinho Esses botons Tem um neon Uma boca Que fica cor de rosa Quando acende Ah Tem um porta Isso aqui é porta joias? Todo de mármorezinho Parece um tecido de mármore Tem essa coisinha de abacaxi De fotos Tem um flaminguinho Olha que neném Que bonitinho Cara Tem um cofrinho De unicórnio Gente Que coisinho De unicórnio Eu dei quebra o cofrinho Tem um quadrinho Super minimalista De flechinhas Tem um flaminguinho De botar na parede É um cofrinho De rosquinha Meu Deus do céu Que neném Cara O povo tem que inventar Meu Deus Que coisa bonitinha E como se já não bastasse A gente não tivesse tido Um surto de fofurice Cara Eu tô muito emocionada Tô muito feliz Obrigada pelos presentes Tô muito feliz Com todo mundo Com tudo isso Obrigada a Deus Obrigada a tudo Obrigada a vocês Por estarem me assistindo Um beijo E tchau Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.